Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês Hoje a gente está com duas oportunidades aqui Essa aqui é uma S10 High Country E essa aqui é uma S10 LTZ 2021 Essa aqui é 2021, essa aqui é 2021, 22 O que eu quero mostrar para vocês hoje? Qual é a diferença da High Country para a LTZ? Aqui na frente vocês já podem observar Então eu quero fazer esse comparativo, falar de valor, tudo certinho, todo acabamento Eu vou mostrar itens de série Porque na realidade a motorização é a mesma Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Xande No vídeo de hoje eu vou trazer uma diferença Qual é a melhor, qual é a diferença De uma LTZ para uma High Country Questão de valor, custo-benefício e tudo isso aí mais Beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo Já se inscreva porque tem vídeo todos os dias E sempre vídeos que estão de carros à venda Eu quero trazer um comparativo para vocês Inclusive pessoal, eu quero fazer um vídeo Dos valores que estão pedindo nas caminhonetes aqui em Campo Grande Eu quero falar para vocês aí Para ajudar você também de outra cidade Para você ver como estão os valores E inclusive os valores aqui estão bem diferentes Fechou? Eu quero, ó, já vou começar Elas tem, as duas tem partida remota As chaves são iguais, essa aqui é da S10 E essa aqui é da High Country Beleza? Ambas tem partida remota Travou Opa, e aquela ali, ó Opa, travou e apertou Ah, já fiz a partida remota Ela faz acho que três vezes apenas Mas a S10, acho que eu não fiz Vamos ver É, realmente, acabei de fazer as três partidas remotas Mas ela tem partida remota, tá? Vamos começar pela frente aqui Essa aqui é uma High Country 2021 Tá? Ela é 2021, já convém com esse facelift Igualzinha a S10 A frente praticamente é a mesma Não exatamente A High Country tem esse black piano E a gravatinha borboleta é do lado esquerdo do motorista Já a S10 LTZ Ela tem essa parte cromada, tá? As LT, ela vem em preto ali Mas tem farol de milha Igualzinho, tá? Esse front bumper aqui também E os sensores de estacionamento na frente Também assim como a High Country Beleza? Outro detalhe que você vai notar aqui É esse acabamento em black piano Que diferencia Mas você pode colocar Hoje em dia é tudo acessório Já na S10 é cromado Show de bola Ela possui também Os mesmos acabamentos Assim, vamos dizer Essa é... Motorização Vamos falar de motorização um pouco 2.8 turbo diesel, tá? 2.8 turbo diesel de 200 cavalos Tá? Essa aqui ela tá com 90 mil quilômetros Tá à venda Já vou falar o preço R$ 199,990 A FIPE é R$ 227 e alguma coisa Essa aqui Acabei de fazer o vídeo Não sei se vocês vão estar vendo o vídeo Antes ou depois Essa aqui é uma High Country A gente tá pedindo nela R$ 205 A FIPE é R$ 223 Então são todos os veículos abaixo da FIPE Ó, as rodas são iguais Tá? São iguais Esse modelo 2021 Na LTZ é rodas antigas É uma roda bem palitada Não é essa roda aqui, tá? Essa aqui só vem a partir Da 2021-2022 Já vamos pegar o retrovisor Cromado Cromado Essa aqui tá com os pneus off-road Isso aqui tá com os pneus originais Ambas com pneus zero quilômetros Tá? Possui rack de teto também E possui rack de teto Essa aqui Ela tá com os cabi lights Que são aquela iluminação Tá? Essa aqui não vem de fábrica Essa aqui você tem que colocar Não é uma diferencial O que mais que eu posso falar pra vocês? Ó A High Country Ela tem esse acabamento em cromado aqui Que se estende por todo o veículo E já a LTZ Não possui, ó Como vocês podem comprovar Mas os puxadores são o mesmo Cromadinho Cromadinho Cromado E cromado Tá? Esteticamente Ela possui esse Santo Antônio aqui Que se estende por toda a carroceria E a S10 Não tem Santo Antônio nenhum Tá? Principalmente que vem de fábrica Eu gosto Bastante Ali tem o brake light Na S10 também Possui brake light E aqui o 4x4 Tá? Na LTZ Não é lanterna em LED Vocês podem ver A lampadazinha lá no fundo Tá, pessoal? Já na Recalte É lâmpada de LED Pode ver os pingos de LED aqui Combinado? A tampa traseira É praticamente igual Tá? Praticamente igual Os puxadores com câmera de ré Logo aqui Deixa eu ver se é Sensores de estacionamento Sensores de estacionamento Sensores de estacionamento Vamos abrir a tampa aqui É a mesma coisa Inclusive Essa aqui Na verdade Ela Se eu não me engano Acho que os modelos mais novos Já vem com Com Amortecimento Amortecimento Que Na S10 Veio como um acessório Tá? Vou mostrar pra vocês aqui O amortecimento Ó Olha aí Entendeu? É isso aqui Essa aqui já tem Mas essa aqui foi colocada A tampa é a mesma Tá? A tampa é a mesma Essa aqui tá com rabicho E essa aqui Não tem rabicho algum Esteticamente pessoal É basicamente isso daí Pra você diferenciar Só você olhar o Santo Antônio Você vai ver que é uma High Country Por fora Tá? Vamos lá por dentro Que eu vou mostrar as diferenças Também A High Country Por dentro Deixa eu abrir A High Country Ela tem um interior Diferente da LTZ O interior da High Country É um bicolor Só que É marrom Aqui Marrom Aqui a gente tem Black Piano Com essa monoclatura High Country E aço escovado Logo aqui Ó Ela é marrom Interior dela Aqui O painel É a mesma coisa A mesma Coisa Da S10 LTZ Tá bom pessoal? Não tem Nada Que tire Que diferencie A não ser Esses acabamentos aqui High Country E um couro sintético Marrom Perfeito? As regulagens São elétricas Assim como na LTZ Ó Apoio de cabeça Para o terceiro ocupante Tá? Se eu não me engano Acho que a LTZ Não tem apoio de braço Vamos lá Dar uma conferida Na LTZ Na LTZ Pessoal A interna é bicolor Só com a interna Mais clara Então aqui a gente tem Ó É sujinho aqui Aqui é um prata Escovado Lembra que aqui Na High Country É marrom Aqui é um couro mais Sintético Mais claro Ó Basicamente você olhando assim Não tem nada Que diferencie Nada Até onde eu sei Então aqui tem os sensores De sensores né É Alerta de colisão Assistente de faixa Assim como A High Country Também possui Que fica logo ali ó Ali fica os sensores Deixa eu mostrar pra vocês A High Country Também possui Espero ter mostrado Um pouquinho pra vocês Pessoal Isso aqui É só pra Cargo de Conhecimento Tá Só pra vocês Terem conhecimento Então tá Ó S10 High Country 2021 Ela é 2021 Tá com 65 mil km Qual que é o valor dela Xande É 205,990 Aquela lá Baixamos Tá Vem de zero Já tem um vídeo Não sei qual horário Você tá vendo esse vídeo Mas é uma LTZ Tá com 90 mil km Único dono Quatro pneus novos É A pedida dela É 199,990 Tudo abaixo Da FIPE Tá pessoal Tudo abaixo Da FIPE 199,990 E 205,990 Qual que Você iria Hoje Se for pra escolher Uma das duas Eu iria de High Country Não porque Essa aqui é ruim Mas eu gostei Da cor da High Country Esse azul É diferenciado Da High Country Então assim Eu iria Pela High Country Eu gosto Das camanetas pretas Gosto de cor escura Com acabamento Cromado Acho bem interessante Tá Então você que tem interesse Em alguma dessas aqui Espero ter mostrado Um pouco Tá É Do conteúdo Pra vocês A diferença Se você tem interesse Em algum carro Desse aqui Só me chamar A minha loja Fica aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul Entregamos em todo o Brasil Inclusive Alô pessoal de Cuiabá Tô chegando em Cuiabá Tá Vou levar uma High Country Inclusive Vermelha Que eu já gravei Lá levando pro seu Wilson Tá bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gosta desse tipo De conteúdo Se inscreva Entra no grupo Do WhatsApp Me chama no Instagram Vamos conectar pessoal Pretendo fazer live Como o pessoal pediu Pretendo fazer live Pra conectar um pouquinho Com vocês aí Fechou Forte abraço Deixa o nome da cidade Que você fala Pra mandar um abraço Pra você Obrigado pessoal Valeu